Muito bem, esperei bastante aqui para assistir o Linha de Passe, só para ver o que os caras vão falar agora da eliminação do Flamengo para o fraco Penharol. Fraco, time fraco, time ruim, time covarde, time que não foi para o jogo e o Flamengo conseguiu ser eliminado por um time bosta desse. Esse Flamengo do Tite é um catado, né cara? É um time que só cruza bola na área, é um time que não oferece perigo algum ao adversário, cara. Uma vergonha esse time do Tite, fora Tite, ninguém quer mais você no Flamengo, cara. Landim, acorda Landim, manda embora Tite, Brás e companhia. Tem um monte aí que não estão fazendo nada, cara, estão fazendo hora extra. É muito triste, viu cara? Mais uma vez o Flamengo nem chega na semifinal da Libertadores, eliminado. Puxa vida, velho. Primeiramente quero dar os créditos de vídeo aqui para o canal Yespn Brasil, link na descrição como créditos, vamos lá. Linha de Passe aqui para você, agora para falar da eliminação do Flamengo. Sim, o Flamengo está eliminado nas quartas de final da Comebol Libertadores. Como eu disse, 180 minutos, nem um golzinho no Penharol. Hoje o Penharol fez a retranquinha lá, segurou e o Flamengo não conseguiu passar da retranca. Muita festa lá em Montevideo, a Guirre extremamente comemorada, é uma figura importantíssima, gigante na história do Penharol. E a festa muito grande lá, o Penharol vai ser o adversário do Botafogo numa das semifinais da Libertadores da América. Quem está lá é o Paulo Calçade, entra ao vivo com a gente agora no Linha de Passe para falar dessa eliminação do Flamengo. E assim, um Flamengo que começou, estava organizado, colocava alguma pressão, não de forma muito aguda e tal. Mas no segundo tempo, conforme o tempo foi passando, o time foi se perdendo, se esfacelando. E aí foi aquele desespero no final e a eliminação veio. Calçade, tudo bem com você? Olá, William, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, fãs de esportes, aos nossos companheiros. Foi exatamente isso, não foi um Flamengo muito diferente do primeiro jogo. Não foi também um Penharol diferente da primeira partida. A única diferença é que o Penharol se beneficiava da sua forma de jogar, igual nas duas partidas. Por quê? Porque o jogo da volta foi uma consequência daquilo que ele construiu no Maracanã. Já o Flamengo, esse sim, tinha que mudar. Mas o Flamengo, aí é uma crítica que é feita ao Tite e ela não é injusta. O que aconteceu é o seguinte, o Flamengo, com todo o elenco que tem, quando perde jogadores, vai ao mercado, contrata novos jogadores. O Flamengo é um time milionário que pode ir às compras e escolher o jogador que deseja. E quando ele se vê numa situação em que o seu centroavante está contundido, ele simplesmente desmonta toda a ideia e a estrutura do jogo que foi montada parece que exclusivamente para este jogador. Opa, aí tem um problema. Não há um substituto, porque o Tite entende que não é o Gabigol. Pelo estilo, porque ele promoveu o Flamengo, construído em cima de um atacante na área, que define. E o Gabigol tem mais mobilidade, embora este momento do Gabigol não seja o melhor da carreira dele, num ano 2024, que é péssimo para ele, mas ele poderia ajudar o Flamengo. O Carlinhos veio como uma ideia de ser um substituto do Pedro, mas está muito distante disso. Então, o que aconteceu? Este Flamengo, que tem muita grana, quando perdeu um jogador, só tinha uma forma de jogar. Só. Só uma forma de jogar. Aí, cara, você pensa, peraí, com um treinador de Copa do Mundo, treinador que é muito bom, um elenco que tem jogadores que a maioria não tem, que pode contratar. Quando perde um jogador, desmonta, tem alguma coisa errada aí. O Flamengo deveria ter outras formas de jogar. E a Libertadores, neste momento de quartas de final, mostrou que o Flamengo só tinha um caminho. E o Penharol fez muito bem. Marcou muito bem. O Penharol teve atuações brilhantes, do ponto de vista defensivo. Sem a bola. Foi um jogo que o Penharol escolheu. E foi um jogo suficiente para tirar o Flamengo da Libertadores da América. Então, mérito para o Aguirre, mérito para os jogadores. O torcedor não está nem aí. O torcedor aqui queria passar. Então, me pergunto também se o Tite quer ficar, né? Se o Tite quer ficar ou se ele precisa. Está perto do fim porque a eleição que se desenha é que, independentemente de quem assuma, não vai querer o Tite. E agora é muito mais uma questão de se ele chega à semifinal da Copa do Brasil, se vão esperar o resultado de uma semifinal da Copa do Brasil. Porque não aconteceu. Não aconteceu. E hoje, quando você olha para esse jogo, que é o que o Calçade fala, né? Montado só para o Pedro. Sem o Pedro. Circula muito, roda muito, vai de um lado para o outro. Faz quase aquele movimento de U, né? Mas não sabe como entra na área. Não sei exatamente. Desceu. E não tem... Não aconteceu. Independentemente do resultado de Copa do Brasil. O brasileiro não considera muito. A gente sabe que talvez um título não baixe só para o Flamengo. Depois de tudo que ele viveu no ano passado. Tudo que ele já é questionado. E agora é como você vai juntar. Como você vai encarar isso aí. Se você vai antecipar uma decisão de não ter mais o cara. Se você vai segurar o treinador até uma semifinal de Copa do Brasil. Mas o fato é que o Flamengo, hoje, ele sai da Libertadores. A gente falando do futuro do Tite. Não é porque faltou um detalhe. Então, vamos... Faltou uma coisinha. Foi só o Pedro. Se tivesse o Pedro ali para colocar aquelas bolas que cruzaram tanto a área para dentro. Não, não foi isso. O Flamengo não foi um time de muitas chances hoje. O Flamengo foi um time de muita circulação de bola. Uma das carreiras da TSP, eu até tinha pedido para ele separar porque eu fiquei com essa curiosidade. Ah, para você agora, o Beirner vai se sentir traído, hein? Nada, ele mandou um dado para mim também. É sobre os passes que eu estava curioso. Porque o Peirot é o primeiro time que chega na Libertadores, na final. Isso aí, não, não. Não é isso. Nos últimos 11 anos, com menos de 30% de posse de bola, 25% de bola. Era sobre os passes que o Flamengo tem a bola, mas não é um time de muitas chances criadas. O Flamengo hoje, no primeiro tempo, ele troca... Só para te ajudar, dos oito times que jogaram as quartas de final, nesses dois jogos, o Flamengo foi o time que teve mais posse de bola. Talvez o Penharol menos. Consequentemente, o Penharol menos. O Penharol, ele trocou 230 passes nos dois jogos somados. O Flamengo, só no primeiro tempo hoje, ele trocou 232. E o Flamengo, nos dois jogos somados, trocou quase mil. Ou seja, ele trocou 750, quase 800 passes a mais que o Penharol. Futebol é o número de chances claras criadas na imposição, né? O que isso quer dizer se você não cria chance? Nada. Em posição, em posição de volume, físico, não é exatamente você ser efetivo em transformar aquilo ali. Então, se você teve tanto essa bola, com tanto material humano, com tanto tempo de trabalho, diante de um elenco pode ser bem montado, ter bom trabalho, rir de sair em velocidade, mas que não é exatamente um grande elenco. Se você não transformou isso em uma chance, claro, o Flamengo não tem mais chance hoje para virar e falar aquela bola se entra, tipo tem o Caleri ontem, tipo tem o pênalti no travessão, tipo tem outro jogo. Ah, não, não. Você vai me desculpar, cara. Teve, sim, o lance que a bola passa na frente do Gonzalo Plata e ele não chuta, cara. Estava embaixo da trave? O Flamengo não tem mais chance hoje para virar e falar, essa é aquela chance, aquela bola que se entra. Não, o Flamengo tem aquele passe que podia ter sido diferente, aquela decisão tomada, aquele erro do fulano, aquele erro do Beltrão. O Flamengo tem muito erro para chamar de ser hoje, não tem uma grande chance. Então você para e olha para esse trabalho depois de um ano com tanta gente boa. Perdeu. Perdeu o Pedro, perdeu... O Flamengo começa o ano muito bem com o Cebolinha, perde. Luiz Araújo muito bem, perde. Pedro o ano inteiro bem, perde. Mas para além disso, ele podia ter mais. Ele podia ter mais. Só isso não justifica. Isso ajuda a explicar. Isso não justifica o todo do hoje. Então não é difícil você olhar para esse Flamengo de hoje e pensar. Estava um pouco desenhado. A gente conversava hoje mais cedo gravando o podcast. Que o que poderia explicar uma classificação do Flamengo hoje era a imprevisibilidade. É que assim, eu concordo com vocês sobre, principalmente com o Calçade, sobre a falta de alternativas de jogo do Tite. Mas eu estava ouvindo o Pedro, estou aqui pensando, parece que eu estou voltando para 2023. 2023? 23. Porque nós vamos discutir de novo se o Flamengo é técnico. Peraí, então a gente não está voltando para 2023? Lógico que é. É que os outros anos haviam discussão com títulos. Havia discussão com títulos. Com resultados. E a discussão era, o treinador tirou o melhor do elenco do Flamengo? O jeito que o Flamengo ganhou deixou a pessoa satisfeita? A discussão era essa. É resultado. A do ano passado foi a eliminação para um time tecnicamente muito inferior, muito tradicional. O Límpia. Foi a eliminação para o Racing também, com troca de técnico. Sim, aí o Rogério chegou em cima da hora, tudo bem, mas... E de novo, com um elenco muito superior, de novo, porque eu estou voltando ao passado. E a troca de técnico era justificável por conta do vestiário do Flamengo. Ah, porque é difícil o vestiário do Flamengo, porque o vestiário do Flamengo às vezes joga contra, porque o vestiário do Flamengo tem jogadores muito grandes... Mas a aposta no Tite passou muito por isso, hein? E a capacidade da gestão desse elenco aí do vestiário. E a impressão que eu tenho de fora, e o repórterio Pedro, se ele tem alguma informação, por favor, me contrariem no ar, é que o vestiário do Flamengo tem, no mínimo, uma razoável harmonia. Tando da Europa, na verdade. Então, por isso eu estou falando de planejamento, assim, porque é óbvio que eu posso olhar para o Tite, criticar o Tite, concordar com as críticas que são feitas ao Tite, e eu concordo. Agora, se eu parar aqui e ficar discutindo apenas treinador, eu talvez não faça aquilo que eu acho, posso estar errado, melhor para o Flamengo nesse momento. Você acha, Jean, que passa por uma renovação de elenco? A gente fala muito do treinador e tal. Mas só para passar para o Jean, a renovação de elenco, passa. Mas o que é mais fácil no ano eleitoral? Ah, tirar o treinador, lógico. A gente já falou de renovação de elenco. É uma peça, é uma peça. Eu pensei lá no ano que vem, não pensei desse ano. Mas eu tenho uma curiosidade também de saber, até passar aqui para o Jean, dos jogadores, mas assim, para deixar no ar aqui essa questão, para a gente voltar depois, se você tirar o Tite, você vai contratar um treinador para ele trabalhar outubro, novembro, um pouquinho de dezembro? Não, mas o Tite, ele veio... Voltamos a 2023 de novo. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o ano passado, quando essa diretoria contrata o Tite para esses três meses, ela já faz um planejamento para o ano seguinte, porque era essa mesma diretoria que ia seguir. Agora tem eleição. Você vai fazer que nem o Corinthians, contrata o Mano, aí o Mano fica para o... Apesar que lá a oposição acabou vencendo, mas aí fica, aí dura o Campeonato Paulista, já troca, troca de novo e tal. Vai ter algum treinador que vai aceitar esse desafio de três meses? Sem nenhuma segurança para o ano seguinte? Vai ter que fazer uma multa milionária, se sujeitar uma multa milionária de um treinador, se eu for embora, vocês vão ter que me pagar alto aqui que eu não vou ficar só três meses? Enfim, tem uma série de circunstâncias. Agora, claro, o Tite nesse momento parece um problema. Parece que não deu certo, não deu liga. Nunca teve o carinho, nunca teve o apreço, nunca teve a empatia do torcedor do Flamengo. São muitos técnicos que parecem problemas ou pareceram problemas depois do Jorge Jesus. Só que todos passaram por isso. E o Flamengo já teve treinadores de todos os tipos. De todos os tipos. Teve português, teve o Sampaoli, vários portugueses, teve o Sampaoli, teve o treinador que, segundo a diretoria, foi melhor que o próprio treinador ali na decisão da Copa do Brasil, que era o Vitor Pereira, que foi melhor que o Dorival ali, mas acabou ganhando nos pênaltis. Mas esse treinador chamou a atenção, então vamos trocar. Teve treinador vencedor que foi trocado, como o Rogério Senna, vencedor no Flamengo, ganhou o título brasileiro. O próprio Dorival, que ganhou dois títulos e foi trocado. Teve o Domenech. A gente pode fazer uma lista aqui. Tiraram da cartola, porque o cara trabalhava com guardiola e tal, etc. Teve o treinador super promissor ali, que estava arrebentando. Ah, quem é o Rogério Senna? Esse é um dos brasileiros, é o mais indicado. Também não deu certo o Rogério Senna. Enfim, o Renato Gaúcho, que era o treinador, era o primeiro treinador da era Landinha, era o que eles queriam. Só que não conseguiram o Renato Gaúcho, estava num momento melhor. O administrador de elenco. E aí ficou o Abel. E aí o Renato volta num outro momento, até era cogitado para quem sabe assumir a seleção brasileira lá na frente, aí atrás. Já teve tudo. Já teve o sonho de consumo, já teve o estrangeiro, já teve o mais jovem. Já pode saber agora quem o Flamengo precisa. Uma loucura, uma loucura. Então, Jean, depois de tudo isso aqui, vamos lá. Que caminho a seguir? Depois de tudo isso aqui, caminho a seguir. Por favor, precisa de uma renovação de elenco? O que acontece? Eu acho primeiro assim, a gente tem essa tendência de procurar qual que é o problema de um time quando ele é eliminado, quando ele perde um campeonato, quando ele não corresponde às expectativas. O Flamengo, sabe aquela história de era tão pobre, tão pobre, que tinha só dinheiro? O Flamengo tem sido isso. O Flamengo tem sido um time tão pobre em tantos aspectos, ele só tem o dinheiro. O dinheiro para contratar grandes jogadores, sim. Mas aí a gente vai procurar as questões. Da diretoria eu estou cansado de falar. E acho que para a diretoria acaba sendo melhor quando você tem um cara do tamanho do Tite para pegar todo o foco em cima dele, sobre a incompetência do treinador, que eu falei aqui outro dia. Eu acho que o Tite é muito poupado, ou foi muito poupado durante muito tempo. Eu acho que o Tite tem enorme responsabilidade por tudo que o Flamengo não joga e ele está no time há quase um ano. Agora, não é só o Tite, evidentemente. Tem a questão da postura de vários jogadores. Estou falando de postura mesmo. Postura de vários jogadores. Talvez o Gabigol seja hoje o símbolo disso, por todas as questões em que ele se envolveu. Aí não tem nem muita discussão, mas existem discussões sobre outras. Tem questão de rendimento técnico e não de postura de outros jogadores. Acho que a direção, falando da direção, vários dos prejuízos que o Flamengo teve nessa temporada são por inoperância da direção do Flamengo. Aceitar as coisas que o Flamengo aceitou, eu acho que qualquer lugar do mundo onde o futebol é tratado minimamente a sério, alguém como o Flamengo não seria prejudicado da maneira que foi pelas ausências de jogadores. E quando eu falo ausência, eu estou falando de uma questão que tem a ver com o calendário, evidentemente, vamos pegar a Copa América, não é só o Flamengo, mas nós estamos falando do Flamengo agora. Então você tem a questão do calendário, você tem a questão de que esse festival, esse caminhão de lesões pode ser problema de preparação fisiológica, física e tal, pode ser, mas também tem uma questão de quantidade de jogos que evidentemente influencia nisso que a gente está vendo. Então assim, são muitos os problemas. Tem problema com jogador, tem problema com direção, com a gestão do futebol. Se fosse minimamente competente, com tudo que tem à disposição, não vou dizer que ganharia tudo, mas ganharia a maioria dos títulos, possivelmente, do futebol brasileiro. Isso não acontece, não ganhou nada o ano passado. Está numa situação complicada. Agora, assim, no Campeonato Brasileiro, saiu da Libertadores e ok, pode ser considerado ainda um dos favoritos na Copa do Brasil. Tem o melhor elenco. Embora nesse... É, tem o melhor elenco. Então, eu acho que assim, não adianta falar de uma coisa só se tem oito mil problemas. Fala, Calçade. É, eu acho assim, perfeita a tua análise do Birner nesse caminho, porque o Tite é uma parte da história, né? Se a gente voltar para 2023, daqui a pouco são dois anos com um estadual e agora, talvez, a possibilidade de uma Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro está 11 pontos do líder e não está assim com vigor para competir, não é um time assim que está encantando. Então, assim, o que está no radar do Flamengo é, de repente, uma Copa do Brasil, mas vamos ver o que vem por aí. Vem o Corinthians, que está num outro momento, está mais embalado, então também não vai ser fácil. Você imagina, 24 meses para tanto investimento, eu entendo, aliás, muito bem que, mesmo com muitas equipes fazendo bons investimentos, você não vai poder dar títulos do mesmo nível a todos esses times em todos os anos. Alguém vai sair mal na história, mas aí o Flamengo chama atenção, né? Tudo bem, pelas escolhas, eu não vejo, como o Birner falou, uma reformulação, porque aí seria um negócio incrível, né? Reformular um clube hoje, um time que tem três jogadores para o lado esquerdo do ataque, Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, tem Gonçalo Plata e Luiz Araújo, você tem, falta aí, ó, um centroavante igual ao Pedro, igual a ele, nesta linha dele, aí falta, mas são dois meias, tem Alcarazzo, tem o Arrascaeta, tem Gerson, tem Nico Delacruz, nossa, é um elenco que tem três laterais esquerdos, quando o time estiver recuperado. O nível do elenco é muito alto, Calçado. Então, assim, está sobrando jogador, né? Oi? O nível do elenco é muito alto. Oi, Birner. É muito alto. É muito alto, então o que eu não vejo, eu não vejo reformulação, o que eu vejo é recuperação, este elenco precisa ser recuperado, e aí sim eu recorro à história de 2023. O problema não é de hoje, tem algo extra-campo também, que precisa ser bem administrado. Extra-campo, eu digo, é direção de futebol. Não adianta só a direção de futebol, a passada, a entrevista, o diretor de futebol, o executivo de futebol, essa galera, ela tem que estar ali o tempo todo, ainda mais um elenco estrelado, e eu acho bem bacana a análise quando se fala, bom, o time tem muita gente que já ganhou muito. Aí você recorre ao exemplo do Real Madrid, por exemplo, que é o maior time do planeta. Valverde passou a ganhar no Real Madrid, Vinícius no Real Madrid, Rodrigo no Real Madrid, Hendrik está chegando para ganhar no Real Madrid, Tio Ameni, Camavinga, aí o Rudiger já tem uma outra história, o Alaba também, mas o Real Madrid, que é o maior time do mundo, traz jovens para desenvolvê-los. E o que a gente está falando de um time que fez a opção de trazer caras que estão formados. É um bom caminho para se colocar na mesa e se analisar a conveniência disso, e se isso gerou algum problema ou não. É muito difícil decretar neste momento, seria muito fácil decretar, aqui está o problema. Mas tudo isso que foi falado, eu acho que numa análise do departamento de futebol, isso precisa ocorrer, que talvez, acho que bem provavelmente, será com gente muito diferente dessas que a gente vê hoje. Vem uma eleição por aí, quem vencer vai mudar radicalmente, porque está percebendo que isso precisa ser alterado. Então, alguns candidatos estão incluindo no discurso até essa mudança, que ela é necessária, eu digo na condução do dia a dia. Não basta só empilhar jogador bom e caro, é preciso buscar o rendimento, é preciso ter atenção para que outras coisas não desviem o foco. E às vezes a gente vê um Flamengo com o foco assim, bem desviado. Tudo bem, desclassificado hoje, vai se achar problema em tudo. Tivesse empatado numa bola, passado nos pênaltis, é óbvio que seria diferente, porque é um time que estaria na caminhada ainda rumo ao título, podendo conquistá-lo. Hoje a realidade é, está fora do campeonato brasileiro, está muito longe do líder que está voando, está muito longe, já foi a Libertadores, e a Copa do Brasil é uma possibilidade, mas não significa que é super favorito para ela. Você já pensou em chegar em dezembro com o título só do Carioca esse ano? O que é isso? Aí vai cair a casa de todo mundo lá. E isso interfere na eleição, não só a presidente, de outras pessoas também. Ah, mas é o que vai acontecer se o Landim manter o Tite, porque com esse técnico ruim, medíocre, que não sabe treinar o time do Flamengo, Flamengo é perigoso perder para o Corinthians, cara. É perigoso a gente cair fora, porque ó, campeonato brasileiro já era, 11 pontos atrás, já era. Abandonar o campeonato brasileiro, mais uma vez, mais um ano que se passa e o Flamengo abandona o campeonato brasileiro. E agora é perigoso a gente ficar sem nada, cara, porque não é garantia que o Flamengo vai passar pelo Corinthians. Eu sou a favor da demissão do Tite, eu sou a favor, tem que demitir, cara. Amanhã já tinha que anunciar outro técnico, ou joga o Felipe Luiz lá para dar uns treinos e fora Tite, cara, fora Tite, com esse perdedor a gente não vai conseguir nada. Esse cara é um fracassado. No Flamengo ele só fez lambança, cara. Poxa vida, inacreditável o que ele fez nessa campanha da Libertadores. O Flamengo perdeu cinco jogos nessa Libertadores, só nessa, dessa temporada. Que campanha ridícula. E agora fomos eliminados nas quartas de final sem fazer um gol. Você quer correr o risco de ficar sem nada? Cara, eu nem conto o campeonato carioca, cara. Nem conto. O que vale o campeonato carioca? Fala pra mim. Alguém aí está comemorando ainda o campeonato carioca? Vale pouca coisa, né? Então, meus amigos. Cara, eu sei que a Copa do Brasil vale menos que o brasileiro. Bem menos que a Libertadores. Só que é um título. É um título importante. O Flamengo tem quatro. Se conseguirmos vencermos, vamos a cinco. Poucos times têm cinco, né? A Copa do Brasil, né? Tem que ver depois. Eu acho que só um time tem cinco. Ou dois times têm cinco. Copas do Brasil. Eu sei que o Cruzeiro tem seis, né? O Grêmio eu acho que tem quatro ou cinco. Não lembro agora. Ah, sei lá. Eu acho que tem cinco. O Flamengo tem quatro. O bom de vencer a Copa do Brasil que te dá vaga direta pro ano que vem pra Libertadores, né? O prêmio é bom e é um título nacional. Só que tem que demitir o Tite, cara. Tem que demitir o Tite. Pronto. Valeu, galera. Agora sim, cara. Eu vou descansar aqui porque foi puxado, viu? Olha. Tá difícil. Tá difícil. Saudações, rubro-negras. Até mais. Fui. Tite. 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 O que é isso?